Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que está? Tudo ótimo, graças a Deus com vocês. Eu espero que esteja tudo chuchu beleza. Eu sou a Emanuele do canal PMC da Umbanda, sou filha de Manjá, tenho 15 anos e no vídeo de hoje a gente veio conversar sobre esse tema que é um dos realmente, gente, é um dos que eu mais recebo no meu Instagram. Manu, eu sonhei com o Pombogira e agora? É verdade? É mentira? É sonho? Não é? É viagem astral? Não é? Eu já falei muito com vocês aqui no canal sobre como é que a gente pode diferenciar sonho astral de, no caso, viagem astral de sonhos que são só reproduzidos pelo nosso subconsciente. Mas hoje a gente tem um relato de sonho aqui e vou contar pra vocês a relação do que é sonhar com o Pombogira, tá? Então bora lá. Eu estou aqui com o textinho com o sonho da nossa colega, da nossa seguidora e se você quiser mandar, eu decifro só em vídeo, tá gente? Não é pra você jogar um sonho que você teve e mandar pra me decifrar que eu vou te mandar a resposta. Eu decifro só em vídeo, então eu tenho que ter um pouquinho de paciência porque tem muita gente, mas um dia a gente chega lá. Vamos lá. Ei, boa tarde. Gosto muito dos seus vídeos. Gostaria de não ser identificada no vídeo. Participo da corrente mediúnica do terreiro que voo, estou no desenvolvimento e já aplico passes também. Então ela já está um pouquinho mais avançada, depois das primeiras incorporações já está começando nos passes. É um bom período para as entidades começarem a se apresentar, viu gente? Nas primeiras incorporações. Tive um sonho como entidade. A Pombogira estava se olhando no espelho, estava toda de dourado e preto. E eu estava num cemitério, um gato me acompanhava. Então aqui a gente tem várias descrições do que seria o sonho dela. Quando a gente vê um espelho dentro de um sonho, é como se fosse um portal entre a ligação do espiritual com o mundo material. Ah, Manu, por que isso? Quando a gente olha no espelho, a gente está refletindo o nosso material. A gente não enxerga o que está no interior, mas está refletindo aquilo que está com a gente. Então o espelho não reflete só nos sonhos, no mundo astral. Ele não só reflete o nosso material, como reflete o espiritual também. Então dentro dos sonhos, quando aparece espelho, significa que está refletindo aquilo que está com você. Aquilo que está, que seja materialmente ou espiritualmente. Então dentro de um sonho, como foi uma pombogira que estava ali refletindo no espelho, significa que ela é o seu reflexo, vamos dizer assim. Ela te acompanha. A questão do preto e dourado, é uma questão das características de trabalho dela. Como você está no início do desenvolvimento, provavelmente ela está se apresentando à maneira de trabalho, à roupa que ela trabalha. Que nem a menina que eu trabalho, trabalha com preto e dourado, preto e vermelho. Padilha trabalha com preto e vermelho, preto e dourado. Dama da noite, preto e prata, preto e dourado. Então vai muito das características da pombogira. E o gato, é que nem a minha irmã falou que eu tinha esquecido o nome, é animal totem, que a gente sempre fala. É aqueles que ou acompanha pelo signo, ou pela sua descendente de lua. Esses negócios aí. Pombogira também carrega esses totens, né? Vamos dizer assim, esses animais de trabalho juntamente no mundo espiritual com elas. Então aqui tem essas várias características. No cemitério, na Calunga no caso, ela está mostrando que é o ponto de força de trabalho dela. O preto e dourado significa que é um instrumento de trabalho do trabalho dela. No caso, preto e dourado, ela tem essa vestimenta como trabalho. E se olhando no espelho, refletindo como se ela estava realmente refletindo no espelho. Então significa com a gente que ela está aí trabalhando nos seus caminhos, trabalhando em você, trabalhando naquilo que você está refletindo espiritualmente, tá? E esse gato te acompanhava. O gato te acompanhando literalmente mostra essa proteção do totem que a Pombogira tem, desse animal que a Pombogira tem, que realmente é como se fosse um guardião pra gente, tá? Eu colocava uma oferenda num canto. Me lembro que sentia medo no sonho. Estava de madrugada. Então voltei rápido para uma casa de onde saí de dentro do cemitério e deixei o cadeado da casa aberto. O gato estava na janela. Então o gato estava com você dentro do cemitério. Você foi pra casa e o gato parou na janela? Ela literalmente é o que a gente fala. O gato é como se fosse o totem e está te protegendo enquanto não tem a presença da Pombogira. Então provavelmente o gato trabalha com a Pombogira e tem essa função aí no mundo espiritual também de ajudar guardando os médiums. A questão da janela, que o gato ficou parado na janela, não tem assim muitos porquês de a gente tirar significado, mas janela e porta é realmente sempre onde passa, onde para, né? Então tem um monte de coisa aí pra gente observar. A oferenda que você colocava num canto, provavelmente quando a gente está dentro de um cemitério, a gente não coloca a oferenda em um canto. A gente colocou no Cruzeiro das Almas ou a gente coloca na entrada do cemitério, na saída do cemitério, do lado dos túmulos, no canto. Eu acho que literalmente significaria o canto de um túmulo ou o canto de um... Realmente é um lugar específico onde é pra você oferecer. Não tô dizendo o contrário, que você não pode oferecer no Cruzeiro. Peraí, vamos lá. Colocando a oferenda num canto significa que ela poderia estar pedindo pra você uma oferenda. Se você acha que tem firmeza suficiente pra fazer essa oferenda pra ela, vá com calma e faça essa oferenda pra tornar ainda mais a conexão entre vocês. O que que é o cadeado aqui? O cadeado é aquele negócio que fecha, que traz a segurança. Então, é literalmente a oferenda que é pra trazer uma segurança, um laço, um vínculo entre vocês de mais firmeza nesse seu desenvolvimento. Então, essa questão de colocar a oferenda e do cadeado que você deixa aberto, provavelmente essa oferenda que você fez talvez não tenha trazido tanta conexão se você já tenha feito uma oferenda pra ela. Essa oferenda que você possivelmente tenha feito não tenha trazido tanta conexão. Então, em vez de oferendar num canto, tenta oferendar num Cruzeiro das Almas, tenta oferendar num lugar próprio com seu pai ou sua mãe de santo vai te auxiliar nisso. Então, aí você fazendo essa oferenda certinho, você vai acabar trazendo essa segurança, esse vínculo e esse fechamento aí pra espiritualidade entre você e ela, tá? Pude entender que minha pombogira é da linhagem de Oxum e da força da Calunga. Nem sempre quando as pombogiras apresentam amarelo na roupa, significa que ela trabalha na determinada linhagem daquele orixá. Por exemplo, Mulambo usa preto e dourado, porque na vida passada dela, na vida encarnada, ela era cheia dos ouros, porque talvez foi rainha. Então, elas levam essas cores pra representatividade do trabalho mesmo e da apresentação da falange de trabalho. Não é tanto em questão da linhagem do orixá. Mas isso vai de doutrina pra doutrina. Então, se na sua casa funciona dessa maneira, perfeito. Eu que tô errada e tá certo aí, tá? Mas nem sempre significa a linhagem de trabalho daquele determinado orixá. O gato não sei se representava o meu Exu ou se pertencia a pombogira. Já conversamos sobre isso. Eu lembro que senti medo ao vê-la chegando, então ela não me olhava diretamente, ela olhava através de um espelho. Muito legal esse sonho. Beijos e parabéns pelo trabalho. Beijo e muito obrigada. Essa questão que eu te falei de ela realmente olhar através do espelho é literalmente isso. Ela tá olhando pra você através de um plano espiritual. Ela tá ali te vigiando, tá te guardando. Então, é uma questão de criar esse elo de conexão. Ao mesmo tempo que você vai ver o seu espelho, vai refletir a sua imagem no espelho, você vai conseguir sentir a força dela depois de fazer, vamos dizer assim, esse fechamento. Então, sonhos, a gente precisa analisar tudo, 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 tudo que tá dentro de um sonho pra gente conseguir entender o fechamento e o significado desse sonho. Então, quando a gente fala em questão de sonho, eu peço pra vocês me descreverem tudo que vocês viram no sonho, detalhe por detalhe, porque é só assim que a gente vai conseguir tirar uma conclusão através de sonhos. Lembrando que os sonhos também, possivelmente, são os nossos desejos reprimidos. Então, se a gente fica muito naquela pombogira, 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 a gente vai literalmente sonhar com isso. Então, vamos ter calma, vamos ter paciência, principalmente pra vocês que estão iniciando, pra vocês que estão no começo do desenvolvimento. Vamos ter calma, porque você tendo calma, não tendo ansiedade, não querendo atropelar as coisas, muito menos ficar na ansiedade de saber quem ela é, ela vai conseguir se apresentar normalmente pra você. E aí sim você vai saber que o seu sonho literalmente foi um aviso, foi algo que tem a concretização por trás e não só um desejo reprimido. Então, vamos ter calma pra vocês iniciantes aí que estão iniciando, ou pra você que não tá em desenvolvimento ainda, vamos ter calma porque pombogira vai se apresentar no tempo certo, nosso tempo não tem nada a ver com o deles e muito menos nada no nosso tempo, nada é do jeito que a gente quer. Então, vamos ter paciência pra essas questões, tá? Eu espero muito ter ajudado você, viu, linda, que eu não vou te mostrar aqui, não vou falar seu nome, que você me pediu pra não falar. Então, basicamente, fechando tudo que a gente falou, não só decifrando o sonho da nossa colega, da nossa seguidora, como também tirando a conclusão dos nossos sonhos. Como eu falei pra vocês, os sonhos literalmente são os nossos desejos reprimidos. Então, a gente precisa observar muito nessa questão de sonho com pombogira, é verdade ou não é? É ela ou não é? Que nem muitas pessoas me mandam perguntando, Manu, eu sonhei com Maria Padilha, eu sonhei com Maria Mulambo. É verdade? Ela me acompanha? Gente, esses nomes são os nomes mais afamados que tem hoje em dia. Então, literalmente, o povo pensa que é só essa pombogira que tem, só existe essas duas pombogiras pra trabalho, só existe aquelas pombogiras que é o que tem mais na Umbanda. E a Dona Poeira e a Boca da Mata, a Boca do Forno, cadê essas outras pombogiras de antiguidade? Então, vamos parar com essa ansiedade de querer atropelar tudo, de querer ter aquela pombogira que é mais afamada? Não importa o nome nem a falange de trabalho, o que importa é o trabalho da entidade. Como eu falei, essa questão de nome é realmente só mais pra identificação do trabalho da entidade. Então, sonhos. Não vou dizer que o seu sonho é mentira. Todo sonho tem um significado por trás, por mais mera mortal que ele seja, por mais mera encarnado que ele seja. Sonhos têm significado e sonhos têm essa conexão com o astral e tá sempre querendo demonstrar alguma coisa pra gente, daquilo que a gente tá vivendo diariamente. Então, não vou dizer que os sonhos que você tem com a sua pombogira não é verdade, só tô dizendo pra vocês segurarem a ansiedade, porque às vezes isso pode atrapalhar e pode influenciar no sonho. Então, uma dica que eu dou pra vocês, se conecta com a sua pombogira, oferenda a ela, dá uma vela, dá uma rosa, dá um champanhe e se acalma, pede pra ela principalmente acalma. Oferendou a pombogira, trouxe essa conexão, esse elo de conexão, esse elo de fortalecimento entre você e ela, sossegue e deixa que você vai ver que o sonho ou o nome vai vir nítido na sua cabeça. Por quê? Você tá criando uma conexão por fé, porque você tem fé nela, porque você quer a presença dela, não por ansiedade que você quer saber quem é que é, sem menos pensar como que é que funciona a Umbanda. Então, vamos ter calma, vamos começar a criar esse elo de conexão entre você e ela, porque você tem fé nela e porque você gosta desse tipo de trabalho, não porque você quer saber quem é que te acompanha, tá? Então, oferenda a ela bonitinho, te acalma, que no momento certo eu tenho certeza que ela vai mostrar pra vocês, tá? Então é isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado. Fica aqui no gostei, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações, me seguir lá no Instagram, que afinal eu tô tendo várias surpresinhas pra vocês lá. Um beijo, fica na paz de zambi e até o próximo vídeo. Axé!